Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Laka e galera, bem-vindos de volta, a Dwarf Fortress aqui no canal do Laka vai se apresentar vocês comigo, continuando essa série maravilhosa e pessoal, alguns de vocês andaram me perguntando como que eu consegui pegar aquele monte de informação que eu dei pra vocês no episódio anterior, né? Laka, quando que você conseguiu? Porque eu tenho aqui meu forte e tal, eu não consigo tirar essa informação, vou mostrar pra vocês agora e depois a gente começa a jogatina, tá bom? Então, vem comigo porque o vídeo tá imperdível. Antes de mostrar, pessoal, vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar pra dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Tem muito conteúdo, principalmente ultimamente de Dwarf Fortress, mas não é a única coisa, eu jogo muitos jogos de estratégia aqui também, tá bom? É legal. Pessoal, é o seguinte, pra fazer isso, o que você tem que fazer? Você tem que começar uma nova campanha no mundo existente, no mundo que você quer tirar as informações. Então, vamos começar uma nova campanha aqui. No nosso caso, tá? No meu caso aqui, o mundo que eu estou jogando, que tem aquele monte de história que eu contei pra vocês, é esse aqui. O que é o The Land of Souls, tá certo? Então, eu vou clicar nele aqui, The Land of Souls. Repara que é como se nós fossem começarmos um novo jogo, tá? Um tutorialzinho pra vocês mesmo. Deixa eu carregar aqui, eu não vou cortar o vídeo dessa vez, não. Deveria ser rápido. Tudo bem que é o primeiro carregamento, então pode ser que demore um pouquinho. E aqui, pessoal, ao invés de a gente entrar no modo Fortress, nós entramos no modo Lenda, tá certo? E agora, eu tenho acesso a todas as informações. Vamos aqui em figuras históricas, por exemplo. Vamos escrever aqui, Edzu, que é... acho que é The Glovesaver, tá vendo? Aqui, ó. Essa aqui é a necromante que está nos atacando. E tá aqui toda a história dela, tudo que ela passou, todas aquelas informações que eu dei pra vocês, tá certo? Sempre no final aqui, tem umas informações assim, mais rápidas, mais concisas, ou meio resumidas e tudo mais, tá certo? Object of Worship, única filha, único filho, esposo, mestre, aprendiz, etc, etc. Tá tudo aqui, tá certo? Então, é dessa forma que você consegue tirar as informações. Se eu não me engano, se eu vier aqui em sites, escrever Leap, Leap Methods, tá vendo? Agora, eu não lembro qual deles que é. Bom, tem que ser esse aqui no caso, né? Leap Methods was a tower, tá vendo? Foi uma torre. No meio do verão de 60, os Crooks of Lansing construíram os Leap Methods, tá certo? Aqui, ó. Então, foi aqui que ela foi construída. Tudo bem? Então, é assim que a gente tira as informações que a gente quer. Não me lembro o nome do Deus. Não me lembro o nome do Deus. Deixa eu tentar procurar aqui rapidinho, porque isso foi uma coisa que ficou, né? Era estucos. Hum! Agora, qual estucos era? Só um segundo, pessoal. Deixa eu achar. Felizmente, eu ainda tenho minha colinha aqui do lado. Então, é o estucos Luleglues. Então, Luleglues. Fala. Luleglues. Esse aqui. Luleglues. Ele foi abençoado porque Deus... Foi adquirido por esse cara. Eu quero saber qual Deus foi. Tá aqui, pessoal. O Sod Grave Fatal. Tá certo? O Sod Grave Fatal. Agora, deixa eu ver. Deixa eu saber sobre deuses. Eu tenho comigo aqui. O Sod... Não. Deixa eu achar aqui rapidinho, pessoal. Um segundo. Pronto. Tá aqui. O Sod Grave Fatal. Dwarven God. Tá vendo? Deus Dwarf. Ele foi um deus que aconteceu na era dos mitos. Dos The Hounded Books. Deve ser um pouco isso aqui. Ele foi... Ele era descrito como um anão macho. E associado com a morte. Lembra que eu disse? Que eu achava que era o deus da morte. Tá aqui, ó. E... Ele recebeu o worship do Dwarven Cromance Stux. Foi o primeiro cara que orou pra ele, aparentemente. Ele criou o Ashbone. Através... Através desse anão, né? E depois ele foi... Vários outros anões conseguiram orar pra ele até 97. Ou seja, é um deus aí que tá nativo ainda, né? Tem uma associação... A civilização associada dele é o The Hounded Books. E, de fato, é o Doctrine. É a religião dele. Legal, legal, legal. Ok. Hora da jogatina. Beleza, pessoal. Cá estamos nós, né? E estamos com problema. Não sei se vocês se lembram. Mas nós tínhamos um exército avançando aqui pra gente. Não parece um exército tão grande quanto os que nós já enfrentamos. Mas é um exército, né? Nossos arqueiros, eu acho que tá na época deles treinarem. Deixa eu até olhar aqui. Eu acho que tá. Eu acho que realmente tá. Scheduling, View Monthly, a gente tá nesse mês, tá na época de treino deles. Tudo bem? Legal. Então, ops. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar meus arqueiros. Eu quero ativar a rota da torre neles. Pum. Ativei a rota da torre. E outra coisa que eu quero fazer... Ô, deus. Vou ficar clicando errado agora o tempo todo. Quero vir aqui em Stocks. Ammunition. O que que eu vou fazer? Habilitar todos os Iron Boats. Tá certo? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, pessoal. Pronto. Todos os Boats aqui de metal estão habilitados. E agora os meus anões também estão ativos pra patrulhar ali em cima. Vou até ver se essa ronda aqui vai funcionar de fato. Aparentemente tá funcionando. Cara, me incomoda. Ela tá usando armadura? Não parece. Deixa eu ver. Military. Uniform. Pior que ela tá. Goose Letter. Pior que ela tá. Interessante. Tá bom. Ela tá... E ela tá chateada. Porque tem um monte de coisa aqui que ela não está conseguindo fazer, né? Por exemplo, ó. Orar para o Datan. Orar para o The Fatted. Estar com a família e tudo mais. Tem um monte de coisa que essa pessoa aqui não está. Isso aqui. É o Estucos. What? Pera. Me preocupou um pouco, eu diria. É sério que eu tenho um anão aqui que chama Estucos? What the hell? Pior que eu tenho, galera, aqui, ó. Recruta. Tá felizão, inclusive. Tá bom, né? Deixa ele aí. Deixa o Estucos aí. Tranquilo, ok. E eu estou estreando também, porque meus anões não estão atirando flechas nele. What the hell? Ah, estão sim. Estão sim. Estão atirando flechas. Opa! What? What? Why? How? Como que esse cara pulou? Ele escalou? Véio do céu. Unitary. Eu quero ver habilidades. Bookminer. Lawrence Bowman. Discipline Observer. Dodger. Archer. Novis Clive. Acabou de aprender a levantar aqui. E eu acho que entrou mais um. Véio do céu, meus anão. Isso que dá não fechar o negócio, né? Eu não fechei aqui em cima, né? Tá, vamos lá, rapidão. A primeira coisa que eu quero fazer urgentemente, cadê? Eu acho que é essa aqui que é interna, né? Certo? Internal Bridge, ok. Quero pulo a lever o mais rápido possível. Thank you! Ok. Ah, tem bichos aqui em cima pra morrer? Não, não tem. Ok. Ah, outra coisa. Vamos lá. Aqui. Esse esquadrão. Mais rápido possível. Atacar esse cara aqui. E mais outro que pulou? Por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto não, né? Por enquanto não. Perfeito. Confirma. Vamos seguir esse filho da mãe. Vamos seguir esse filho da mãe. Arqueiros. Isso não é bom. Isso não é bom. O que é o estucos? O estucos. O estucos não vai aguentar isso não. Partiu pra porrada. What the hell? Sangrando. Tá em Nauzes. Cadê o combate? Eu quero ver o estucos. O Júlio César tá brigando. Cadê o do estucos? O Swards do Orphus também. Já vai olhar isso. Aqui não tá o do estucos? O que tá real? O que tá mostrando o Júlio César? Espera. Deixa eu ver onde os Swards do Orphus estão brigando. Os filhos da mãe estão sem equipamento, velho. Os filhos da mãe estão sem equipamento. Eles até conseguiram derrubar o cara. Mas foram na porrada. Foi na porrada. Tem um aqui que tá com equipamento. O resto tá todo sem. Velho do céu. Tá. Talvez eu perca mais anões aqui. Eu já fechei a porta aqui dentro? Não. Teve mais gente que entrou. Espero que não. Esse cara tá aqui de boa. Deixa eu ver uma coisa, galera. Um segundo. Eu não entendo por que que ainda não puxaram a alavanca. Ah, na real puxaram. O que tá na real? Você tá levantado? Isso aqui não parece levantado pra mim. Não parece nem um pouco levantado pra mim. Um segundo, pessoal. Deixa eu entender isso aqui. De fato, não tá levantado. Deixa eu dar um pull the lever aqui, hein. Pra levantar isso aqui. A gente não tem risco daquilo ali mais. Enquanto isso, vamos perder arqueiros aqui, né. Porque são os únicos que estão fazendo alguma coisa. Esse cara... Ele tá machucado, mas não muito, aparentemente. Agora você deve estar machucado pra caramba. A bridge to grasp lost. Precisa de um tratamento urgentemente. Velho do céu. Os caras não conseguem atirar. Ai, tomou uma porrada. Não pode respirar. Winded. Vai matar a minha anã. Estucos. É porque eu falei dela. Não mata a minha anã. Alguém acerta o bicho, pelo amor de Deus. Ih, tá em cima dela agora. Velho do céu. Ela tá cansada. É ela, não é? Não é? Ela? Só vê. É, ela. Não. Pior que ela era uma boa hammerdwar. Velho, esses caras são horríveis pra acertar. Meu Deus do céu. O cara tá vomitando. O que foi isso? Oh, no. Aqui eu acho que é pedaço dela, galera. Vou ser muito sincero. Over exerted. Que ela meio que já era. Sensor Nerval Damage. Oh, Deus. Mata o bicho, velho. Qual que é o problema? Alguém tomou a frente ali. Matou o bicho. Uh, meu Deus. Eu tava com o Steel Crossbow também. Filho da mãe. Alguém agora, por favor, venha pegar estucos. Mais rápido, seu. Deixa. Eu vou desativar esse Burrow. Eu acho que eu posso desativar o Burrow. Porque aqui embaixo tá fechado, não tá? Deixa eu só garantir aqui, galera. Tá. Aqui embaixo tá fechado, ok. Galera, tá aqui. É, eu posso... Velho, não é possível. Por que que não puxaram a alavanca ainda? Tá, a alavanca não tá funcionando, é isso? What the hell? Por que que cancelaram a fucking alavanca? Deixa eu tentar entender aqui, pessoal. Um segundo. Pessoal, tô olhando aqui os... Os negócios, os logs de batalha. O Júlio César ficou loucão. Tá vendo? O cara foi possuído ali pela sede de batalha e tal. E conseguiu derrubar o cara desse jeito, velho. Uau. Bem da hora isso aqui. Agora esse filho da mãe aqui assentou um monte. Os sucos. Eu acho que os sucos não vão sobreviver, não. Apanhou demais. E, galera, mais um bicho pulou. Tá vendo? Eu realmente não tô conseguindo levantar a alavanca por algum motivo. Depois eu tenho que entender. Vou pegar meus dois esquadrões. Aliás, nesse primeiro esquadrão aqui eu vou mandar com que... Eles entrem no Burrow Defense. Deixa eu criar um Burrow de defesa aqui pra eles, rapidinho. Agora sim. Deixa eu clicar aqui. Vou clicar aqui em Burrow Defense. Vou colocar no Burrow Quarto, ok? Quarto Burrow. Defendendo esse Burrow. E por um que eles estão sem equipamento. Porque no schedule dele dá pra eles ficarem sem equipamento dessa vez. Ai, crap, crap, crap. Mais um filho da mãe entrando. Vou clicar em vocês. Os seis tentem atacar... Filho da mãe. Deixa eu ver como é que você tá equipado, né? Importante. Military. Uniform. Você é uniforme? Ah, uniforme a chance de a gente te derrubar é maior. Ah, porque tá em itens, né? O pá, já tá de couro, basicamente. Você. Couro também, ok. Ok. Vou colocar todo mundo pra atacar você. Perfeito. Por algum motivo, velho. O estupro morreu, né? Era... A gente já esperava isso. Acho que ele era o cara que eu tinha acabado de adicionar também. Ah. Velho. PPCR. Não faça isso, velho. Cadê sua armadura, velho? Cadê? Cadê? A gente só tá com escudo, velho. Escudo aqui. Só o escudo não vai ajudar muito. Agora veio alguém com a arma aqui. Ok. Pronto. Já derrubou, né? Já derrubou. Ah, e veio outra armadura lá. Pronto. 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 Agora sim. Tiago Luiz apareceu aqui também. Ok. Eu tenho que entender por que que essa ponte não tá funcionando. Tá? Ela deveria tá funcionando, mas agora não está. Não sei por que ela travou, por que que tá preso, por que que aconteceu aqui. Ah, agora fecharam a ponte. O que tá real? Levantaram um cachorro aqui? Ok. Ok. E esses bichos aqui tão vivos? Não, onde você tá indo, velho? Agora a ponte levantou. Interessante. Tá. Então, galera. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu parar as ordens desse cara. Parei aí. Certo? Cancela qualquer ordem. E vocês vão pra rota da torre. Pronto. Ok. Deixa eu vir aqui na sala de novo das alavancas e puxar. Isso aqui pro meu querido amigo ali. Você dropou o seu equipamento? Filho da mãe. Dropou o equipamento tudo aqui no chão. Mas é um filho da mãe, velho. Ai, ai. Mataram o meu gato ali. Os caras aqui aparentemente não são agressivos. Estão correndo atrás do gato, velho. É, aparentemente estão correndo atrás do gato. Pera aí, então. Mato isso aqui. Cadê os outros dois? O que eles estão fazendo? Cara, deixa eu descobrir se esses caras aqui são agressivos ou não. Um segundo, pessoal. Na real, pessoal, eu acho que esses caras são agressivos também, viu? Vai ser fácil. Se eu clicar aqui, se eu clicar aqui, eu consigo dar a ordem de que o comando deles, então provavelmente é porque eles são agressivos. Ok. Vamos lidar com isso aqui. A outra acabou de tirar a armadura dela, né? Porque é um animal. Matou o bicho. Não pegou o resto dos trenhos. Os caras estão pulando. Tá uma beleza. E aí? Deixa eu ativar o Burrow Defense novo. Afirma. Beleza. Pega a sua armadura, vai. Por favor. Véia do céu. Elas estão sem equipamento. Ainda bem que tem alguns aqui com equipamento. Ainda bem que tem alguns com equipamento. Pensou em pegar o equipamento dela de volta? Pegou. Boa. Ativei o Burrow Defense, tá ótimo, né? Pronto. Certo? Certo? Tem algum bicho aqui perdido? Você... Eu acho que tá morto, certo? Certo, ok. Tem uns bichos aqui de fora ainda. Uff! Meu Deus! Uau! Que insanidade. Tudo bem. O que que eu vou fazer agora, galera? Eu quero de novo puxar essa alavanca. Mais rápido possível. Puxa a alavanca aí. Calma. Pronto. Ok. Thank you. Agora o que eu vou fazer. Eu quero pegar esses caras. Cancelar a ordem pra eles irem se tratar e tudo mais. E... Deixa eu olhar aqui. De fato tá faltando um aqui. Vou pegar esses caras e... Cancelar a ordem por enquanto. Deixa eu ver como é que eles estão. Meus arqueiros não devem estar muito felizes, né? De fato não estão. Deixa eu pegar eles e cancelar a ordem deles por enquanto. Ok. Sem ordem especial por enquanto. E vocês? Pronto. Não tem muito bicho ao meu redor? Provavelmente não muito. Tem esse cara aqui que já tá... Morrendo. Ah não. Tem vários, né? Porque eles estavam em cima dos gatos. Ah. Climber, né galera? Filhos da mãe. Deram Climber aqui. A gente já imaginava isso. Eu já esperava isso. Isso aqui era pra ter subido, né? Não sei porque que não subiu. Enfim. Cancelar de novo só pra garantir. Perfeito. Vou pegar o Burrow aqui e deixa eu... Desativar o Burrow. Infelizmente o Stukus foi morto. E aí? Vou habilitar isso aqui. Perfeito. Pronto. Os caras estão praticando... O pior é que eles estão praticando com Iron Bolt, né? Não era exatamente o que eu tinha em mente, não. Tá sabendo? Não sei se fica aí na rota mesmo. Tá na época de vocês praticarem, então fica na rota. Vai ser melhor assim. Vai fazer melhor uso assim. Certo? Cadê os bichos? Ah, agora vocês não querem aparecer lá uns seus bonitão. Posta aqui, cara. Estão aqui correndo atrás do gato? Provavelmente. Não. Tá. Existe uma outra maneira de cuidar disso aqui agora, né? A outra maneira é o seguinte. Ah... Acho que é essa bridge aqui. Isso não tá linkado com nada? Não tá real. Do external cave. Internal cave. Internal cave. Ué, cadê? Traps on bridge. É exatamente essa. Essa da... Traps on bridge. O que eu vou fazer? Eu quero... Puxar ela. A rapucina. Eu vou e puxar ali. Ok? Mas não, eu já fui lá puxar. E agora eu vou fazer o quê? Ativar. Esse bolo. O que isso vai fazer, pessoal? Vai fazer a galera entrar aqui, ó. Tá cá só. Dois bichos. Ó lá. Já vieram correndo. Tá vendo? Ó lá. Vem correndo ali. Correndo, correndo. Certo? Ok. Primeiro pego. Segundo pego. Terceiro pego. Quatro pego. Quinto pego. Mais algum? Acho que é só isso, né? Tem mais algum? Deixa eu olhar. Aqui em order. Aquilo ali deveria ter acontecido primeiro, não. Meus anões têm lutado, tá, galera? Só pra deixar claro. Só pra deixar bem claro aqui. Friendly Friendly. Caged prisoned. Ok. Esses aqui são invasores, mas não estão ali. O resto tudo tá caged. Caged também. É. Aparentemente... Lidamos com tudo aqui. Certo? Vou tirar tudo isso aqui. Um monte de tranqueira. Tranqueira, 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 tranqueira. Ok, ok, ok. Legal. Então, agora temos esses caras aqui de Caged prisoned. Deixa eu... Download isso aqui. Vamos desativar... Isso aqui tudo bem. Oh, Deus. Main Bridge. Pull the lever. Ok, perfeita. Pull the lever. Aqui, certo? Certo? E aqui eu quero desativar isso aqui. Legal. Abri tudo aqui. Na real, pera. Errado. Quero cancelar essa ordem. Cancelar esse aqui. Pronto, cancelado. E eu quero que somente eu consegui clicar. Você seja trashed. E... Cadê? Você seja... Oh, crap. Você seja trashed, certo? Certo, ok. E a mesma coisa. Você é trashed. Você é trashed. Você é trashed. Certo? Certo. Infelizmente, o gato morreu aqui também. O gato é trashed. Tem você aqui também, filho da mãe. Fez um estrago danado. Matou um dos meus. Vou pegar vocês e cancelar as ordens. Deixou ir nos estoques e arrumar munição. Ok, galera. Arrumei aqui. Deixei esses caras fazerem o que eles têm que fazer. Agora eles vieram treinar aqui. Acho que eles estão atirando a coisa errada. Estão atirando a coisa errada, mas enfim. Iris, o ariris. A galera tá treinando. Tá ótimo. E agora eu tenho que também... Vamos ver se tem coisa aqui pra cima. Aparentemente não. Tá ótimo. Ok. Pronto. O que é que tá rolando? Um monte de coisa, né? Perdi uma não. Yay! Será que ele já foi enterrado? Deixa eu ver, galera. Ah, nas tumbas. Cadê as tumbas? Deixa eu ver se o estuco já foi internado. Aqui foi o Nicole Cup, ok? Aqui é o Aka. Aqui é o Tayo. Cadê o estuco? Aqui, pronto. Morreu. É isso. É a vida, galera. É a vida. Acontece. Ah, falando do lenço. Deixa eu olhar uma parada aqui que faz tempo que eu não olho. Os caras não estão tão felizes, tá vendo? Não estão tão felizes. O Fábio Siqueira aqui não tá tão feliz. Ele tá sentindo falta ali de... De decorações e coisas desse tipo. Deixa eu ver aqui. Era uma das coisas que eu tava tentando lidar, né? Ele de fato tá sentindo falta de decorações aqui. Tá? E é decorações em tudo? Na real é em tudo. Na real é em tudo. Ok. Eu quero... Consigo alguns status aqui primeiramente, né? É saber, galera? Eu vou encerrar esse episódio. Muita coisa aconteceu, né? Ou... Vimos a história. Eu parei a invasão. Não deu a maneira que eu queria. A gente parou. E é isso. Vou encerrar. Mas espero ter vocês comigo. Um abraço do Aka. Espero que tenham gostado. E até mais. Tchau, tchau.